E que um desses caras aí é cego, né? Que canta, né? Sabia? E um desses caras ali que canta é cego? Black Eyed Peas? Ninguém sabia, revelou. Revelou esse ano. Porque não enxergava nada. Na verdade ele enxergava, mas tipo... 5% a visão dele. E ele dançava, fazia, cantava. Eram os outros que guiavam ele. Que aí pra onde ele tinha que ir, pra onde ele tinha que fazer. Ninguém sabia. Disfarçava, os outros guiavam ele, disfarçava. Aqui é mais uma expulsão. Acho que ele tá vantajoso aqui do lado. Eu senti uma alma procurando de respostas. Eu tava no raio assistindo, acho que eu vou ficar no guardião ali. É mais vantajoso o guardião. E aí... Ó... Óo Óo Matei o Lazarus e agora o que eu faço? E agora vai para o mundo, né? O diabo, né? Cadê o diabo, gente? Não sei mais o que fazer agora, estou andando por aqui. A única coisa que te pareceu diferente é esse negócio que está no chão. Lazarus morreu. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Agora é o... Definitivo, né? Definitivo vai ser direto ele. Meu Deus! Vamos botar aqui. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Caralho, muito chato esse bicho. Caralho, chatão. I sense a soul in search of answers. Caralho, muito chato. Caralho, muito chato. Caralho, muito chato. Tô com medo, na verdade, de subir e descer aqui, então tá foda. Um pouco de medo de me avançar aqui. Tem um bicho aqui ali. Tchau. 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 O que ails você, meu amigo? O que ails você, meu amigo? Ah, tem dinheiro pra caralho, não tem dinheiro em item. Já foi. Já foi. Estou desfileado aqui. Estou desfileado aqui. Essa gata vai ficar passando bem na minha frente. Gata não, fica passando bem devagarzinho. Em vez de passar rápido, não. Ela vai ficar passando bem devagarzinho. Passar rápido, não. Ela vai ficar passando bem devagarzinho. Passar rápido. Ela vai ficar bem devagarzinho. Ela vai ficar passando. De novo, desligou meu ventilador? Uma boa oportunidade. No status é o 돼요 maldeco. Estou gravando bem dependendo do sininho. Sabe elabest bonita. Ele só vai servir para você. Eu pedi quando? Hora? Eu pedi que horas? Eu pedi que horas? Gostei. Eu peguei. Eu peguei. Não tem maná. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um Carvalho Eu acho que é só uma giradinha aqui Caralho, tinha a mãe de matar esse Carvalho Rápido e fácil Ih, defendeu Rápido e agora Fica. Fica... Vamos lá... Tchau, tchau, tchau. Espera que eu vou recuperar aquele porra ali, mas deve ser caro pra caralho. Esse jogo tem que ficar salvando gente, senão fodeu. Vou salvar esse jogo que tá vulto. Estou curioso, pensei que tinha que ter uma porcentagem de chance. Olá, meu amigo. Fique um tempo e escute. Uau, o que eu posso fazer para você? O que você gosta, meu amigo? O que você gosta, meu amigo? Seja petrificado, pau nele. Petrificado, pau nele. Eu tenho que ganhar mais, mano, do que... Mas, mano, eu tenho que recuperar minha... Vou parar, vamos ver como é que eu vou ficar. Eu senti uma alma em busca de respostas. Uau, o que eu posso fazer para você? Eu não posso mais cair. O que eu posso fazer para você? O que eu reparei então? O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? Você vai mandar um pix? O que você fez? 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 O que você fez?